Bom, gente, eu acho que a gente podíamos ir começando, né? Eu vou apresentar, então, o tema e o palestrante para a gente poder iniciar essa nossa roda de conversa. Bom, então, em primeiro lugar, queria fazer uma reflexão sobre as guerras que, historicamente, sempre produziram destruição e sofrimento. Sempre mostraram que de mais cruel habita os homens. Temos inúmeros exemplos mais recentes que vão desde os campos de concentração da Alemanha nazista, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, a devastação e miséria impostas ao continente africano e os retrocessos culturais em alguns países do Oriente Médio, isso para não falar nas nossas questões de América. Não há como passar por uma guerra sem que haja uma mudança na ordem das coisas. Na atual guerra da Ucrânia, estamos acompanhando em tempo real com imagens e sons de alta definição a toda sorte de barbárie de que o ser humano é capaz. Em nome de interesses territoriais e econômicos, se opera uma enorme destruição. Em pouquíssimo tempo, famílias foram separadas, lares foram destruídos, houve uma gigantesca migração e pessoas foram mortas. Essas são violências reais, que produzem um efeito simbólico e subjetivo. O que queremos aqui é traçar essa linha, compreender a guerra, se é que é possível, e os desdobramentos desta na vida dos homens e mulheres do nosso tempo. O Grupo de Estudos e Intervenção em Situações Extremas do Instituto Contemporâneo de Psicanálise e Transdisciplinaridade recebe o professor Vitor Alessandra. O Vitor é professor de Sociologia e Relações Internacionais na SPM, mestre em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, bacharel em Ciências Sociais pela USP, bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, pesquisador do Grupo de Pesquisas de Violência e Cidadania da URGS, e novos polos de poder e a política internacional da SPM Porto Alegre, ambos grupos certificados pelo CNPq, e é membro da Associação Internacional de Sociologia. O Vitor, então, vai nos falar sobre a guerra da Ucrânia e suas implicações. E após a exposição do Vitor, agora pouco nós conversamos, ele prefere ir fazendo uma discussão, apresentando o tema e sendo interrompido para que, de fato, a gente faça uma roda de conversa, que seja num tom de bate-papo e que a gente possa ir fazendo uma troca. É isso, não é, Vitor? Oi, Beth, isso. Eu queria dar, então, boa noite para você, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu sei que, eventualmente, isso fica gravado, então, para quem assiste em tempo futuro, eu quero dizer que eu fico muito contente com esse convite, né, do Grupo de Estudos de Intervenções em Situações Extremas, para a gente dialogar um pouco sobre esse tema que é tão delicado, tão caro para as temáticas das RIs, mas tem repercussões para a vida das pessoas que estão lá sofrendo as dores do impacto da guerra, e para a gente compreender esse mundo que vai sair, de alguma maneira, transformado desse conflito. Então, de fato, eu agradeço pela chance de estabelecer esse diálogo. A gente está falando de um assunto que é dramático, é do interesse geral, né, do grande público, e de duas perspectivas, eu sou da Ciências Sociais e das RIs, eu vou considerar, eu vindo de uma perspectiva das Ciências Políticas, de um modo geral, da Sociologia, e você, vindo da Psicologia, os grupos, né, vocês psicanalistas presentes, que me motivou muito, assim, o interesse, o convite, porque a gente vai colocar em perspectiva o mesmo tema sobre perspectivas epistemológicas tão distantes, né. Então, de fato, foi bem como você falou, Beth, eu fico muito à vontade de vocês me interromperem e fazendo questões ao longo da exposição. Então, acho que dá para iniciar com uma apresentação geral, uma reflexão a respeito da complexidade de se entender esse conflito, colocando ele numa perspectiva teórica das RIs, que eu vejo muitas vezes aparecer com mais recorrência nas análises que são feitas na mídia. Muitas dessas análises merecem ser complexificadas, eu acho que, de um modo geral, o que eu tenho visto, analistas, seja no Brasil, seja fora, colocando a perspectiva do Estado, e aí a gente já começa com um problema, porque, seja ele democrático, seja ele mais autoritário, o regime da Rússia não se pode dizer assim exatamente muito, é um sistema muito particular, você vê um regime, alguém à frente do poder, com interrupção entre 2008 e 2012, quando Putin foi o primeiro-ministro, mas Vladimir Putin chegou à presidência em 2000. E, similar a esse conflito que acontece agora, que eclodiu em 24 de fevereiro de 2022 agora, a Rússia se envolveu num conflito parecido, na Geórgia em 2008, quando, de fato, a motivação também era similar, que é o Sétio do Sul, que era um grupo separatista, reivindicando uma autonomia e de minoria, uma minoria étnica mais grande russa, o Vladimir Putin incorreu também na ação militar com um alegado discurso de defesa daqueles que são os povos de origem russa, de etnia russa, no território da Geórgia, ao sul, lá no Cáucaso, ao sul da Rússia. Então, algo que já existe um certo paralelo histórico, não é exatamente de tudo muito novo, embora a escala e a dimensão que o conflito tem ganhado agora na Ucrânia, mobilizando o interesse das grandes potências, Estados Unidos, diretamente mobilizados, a Alemanha, inclusive, com Olaf Scholz, o primeiro-ministro agora, numa inflexão na postura da Alemanha de assumir, se comprometer com a ampliação dos gastos, agora estão falando do orçamento de 100 bilhões de dólares pelas forças arruadas russas, pelo desenvolvimento de tecnologia e, de uma maneira significativa, ativamente a Alemanha, oferecendo equipamentos de guerra, vendendo tanques, se colocando numa linha de frente de um engajamento político, diplomático, em favor da ação militar, que é um ponto de inflexão na história da Alemanha recente, de 1945 para cá. Então, isso tudo que a gente está vendo é muito novo. Quando a gente está em sala de aula com os alunos das RIs, eu costumo dizer para eles que isso é quase que uma guerra no sentido mais clássico, no sentido das teorias das RIs, porque quando a gente viu a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, também a revelia do sistema ONU, no Conselho de Segurança a moção não foi aprovada, não foi votada, não foi aprovada a autorização do Conselho de Segurança para a invasão do Iraque, os Estados Unidos invadiram a despeito do sistema internacional, então tem um paralelo nesse sentido do que está acontecendo agora, porque foi uma decisão unilateral russa agora de invadir a Ucrânia, então tem esse paralelo. Mas eu digo de uma peça, em sala de aula eu comento com os alunos da SPM, dizendo para eles que é quase que uma peça de museu no palco das RIs, porque a gente vê a força regular do exército russo atacando o território ucraniano, as expensas, logicamente, dos interesses da vida, muitas vidas sendo dizimadas, são milhares de atos civis mortos, tem todo um problema de observadores externos e independentes de conseguir aferir o número exato de pessoas que estão morrendo, isso é uma tragédia humanitária que está acontecendo, e de todo modo ela tem esse caráter de um conflito muito mais próximo daquilo que era no século XIX, de exércitos regulares, forças estatais, atacando outros territórios, outros estados. Não com a intenção deliberada de conquista do território, embora o resultado prático venha a ser esse. O que se fala hoje é que a região de Donetsk e Lugansk, que são a leste da região do Dombás, já dificilmente serão devolvidas para a Ucrânia, por assim dizer. Então, uma vez que os russos consolidaram essa posição, e Mariupol, esse porto no mar, ao sul, no Mar Negro, que está sendo também bombardeada incessantemente há muito tempo, desde essa guinada, pelo menos uns 20 dias, que vem ser bombardeada. A guerra agora já tem dois meses e três dias, hoje, dia 27 de abril. Então, assim, a campanha militar é intensa, a destruição é assustadora, o número de mortes é algo que ainda se desconhece exatamente, fala-se em cometimento de toda sorte de crime de guerra, bombas de fragmentação que são proibidas pelos tratados, convenções justamente contra os crimes de guerra, para tentar regular até mesmo quando não vale tudo numa guerra. A gente tem um aparato jurídico internacional que tenta disciplinar ainda nesses momentos de exceção o que pode e o que não pode um Estado fazer. Mas, se a gente considerar que os Estados Unidos, quando encorreram no ataque ao Afeganistão e antes ainda ao Iraque, ali a gente tinha uma coisa chamada de guerra irregular. a gente vê as tropas do exército norte-americano, com alguns aliados que contribuíram com o esforço de guerra, mas para combater não o país em si, um exército de uma nação inimiga, mas com o subterfúgio de se estar querendo combater o terrorismo. Então, essa é a chamada de guerra irregular. É um inimigo invisível que dificilmente você define. Tratados de direito internacional não têm uma definição exata do que seja terrorismo, mas eles estavam combatendo o terrorismo. Agora, o que eu acho que vale a pena chamar vocês para perguntas, enfim, para a gente refletir junto, porque eu não quero só colocar a perspectiva das RIs. Por que eu digo isso? Eu quero ouvir também as reflexões que vocês trazem da psicologia, da psicanálise, para a gente ver os flaws, as falhas, as deficiências desse approach, dessa visão, que é aquela do campo epistêmico de onde eu me coloco. Eu me coloco no campo das RIs. Mas por que eu provoco dizer isso para vocês? Porque a gente olha o seguinte, isso cai num caldo de cultura de posições políticas apaixonadas. Há aqueles que dizem, Putin, uma leitura mais maniqueísta, vai identificar bem e mal de um lado ou outro. E a gente vê as brigas nas redes sociais, e a briga nas opiniões, querendo dizer, o Putin é o malfeitor que está atacando os ucranianos e produzindo o mal. Eu acho que, um disclaimer, acho que vale a pena dizer, pessoalmente falando, eu acho que a invasão é condenável, o custo humanitário é catastrófico, eu acho que a dor da destruição é irreparável para as vidas das pessoas que estão vivendo aquilo, para os que sobrevivem, porque muitos estão morrendo. Então, é uma tragédia humanitária. Eu acho que isso, de saída, é condenável. Acho que até a postura diplomática brasileira, o Itamaraty tem tentado, no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, os discursos da representação diplomática brasileira, foi em favor de uma solução negociada, de respeito à soberania, respeito ao princípio da não intervenção dos povos, da autodeterminação de 1955, da conferência de Bandung, quer dizer, então, é um compromisso que o Brasil, internacionalmente, não digo essa gestão desse presidente, mas eu digo a diplomacia, no longo curso da trajetória diplomática brasileira, e a solução, acho que mais correta, mais adequada, seria tentar distensionar o palco militar, o cessar fogo, e tentar uma solução negociada. Minha opinião pessoal de analistas das RIs, é possível uma solução negociada? Infelizmente, eu não vejo como possível hoje. Os atores estão tensionando, a Ucrânia tem mostrado uma resoluta vontade de lutar até o fim, está no seu direito, obviamente, está sendo atacado, e com isso, Zelensky, que tem aparecido como um grande líder internacional, e é curioso que até antes do conflito ele não era tratado assim, então, ele tem sido tratado desde a Ecosa do conflito para cá, nesses dois meses e poucos dias, três dias que eu falei, tem produzido, ele vem do cinema, vem das artes, se ele vem do teatro, ele é um artista, era um comediante, então, ele sabe trabalhar muito bem essas tecnologias de comunicação, sabe atrapalhar a sua imagem, a sua comunicação, como um líder nesse momento de guerra, e ele tem, a gente tem visto, acompanhado na grande mídia, causando uma grande comoção, arrastando justamente, falando para o discurso, para o videoconferência no Congresso norte-americano, no caso dos House of Representatives, no Parlamento Britânico, e para outros parlamentos, para outros legislativos, para diversos países do mundo, movendo a opinião pública internacional, e produzindo, assim, um resultado prático dos países, das potências ocidentais, mobilizando esforços, de financiamento e de venda de armas, que estão abastecendo o conflito. O que vale a pena dizer? Se, por um lado, a Ucrânia, até no seu direito de lutar, e ao que qualquer país esperaria fazer, diante de uma agressão, por outro lado, o que se diz, e aí eu cito alguns autores, o Reginaldo Nasser é um analista de relações internacionais, professor da PUC-SP, ele foi coordenador do curso e meu professor na graduação, e, recentemente, ele tem feito algumas análises que são disponíveis nas redes, entrevistas que ele dá, dizendo que o tipo de armamento que está sendo fornecido, a Turquia vende drones sofisticadíssimos, os Estados Unidos, o sistema Javelin, que é uma, vocês devem ter visto nas imagens das redes sociais, nos jornais, aquele tanque de absoluta facilidade de condução no ombro de um soldado, é um sistema antitanque, com o lançamento de mísseis acionado, que ele não tem grande impacto para o seu lançador, ele sai com o ar comprimido, e depois ele dispara, e tem um alcance de 2, 3, 4 quilômetros, aqueles ombuseiros, que são aqueles caminhões com grandes tanques, lançadores daqueles 155 milímetros, que são mísseis quase que de meio metro, assim, de comprimento, e que lançam até 40 quilômetros capazes de destruir a artilharia pesada, então, o que a gente tem, pelo tipo de arma que está sendo fornecida, esse conflito, ele tem uma projeção futura de se arrastar por muito tempo, isso é que é dramático, as armas que estão sendo oferecidas em suporte dos ucranianos, vai produzir mais morte de ucranianos e de russos, e ela, pela natureza de equipamento militar, e pelo grau de boots on the ground, que se fala, da guerra que está se desenvolvendo, que é uma guerra de conquista de território, e guerra de atrito, das partes se encontrando no campo de batalha, muito parecido com o que foi nas guerras de trincheira da Primeira Guerra Mundial, e nos confrontos também, em alguns palcos do confronto da Segunda Guerra Mundial, o que a gente vê é que existe uma expectativa muito ruim de que esse conflito se agrave durante muito tempo, e que desgaste a perda de vidas, vai desgastar recursos materiais, econômicos e, obviamente, destruição de vidas humanas na Ucrânia, de russos, inclusive, que vão morrer nessa guerra. Então, é uma guerra que tende a se intensificar, e tende a permanecer no estágio em que dificilmente a Ucrânia conseguiria vencer, pelo tipo de argumento que está sendo fornecida. Ela vai estender os custos da guerra, inclusive a tragédia humanitária, e ela não vai ser capaz de uma resoluta vitória no campo militar, se a gente tiver que colocar assim. É controverso, é difícil, talvez a solução, eu imagino como analista, não como observador, cidadão mais desinteressado. Como cidadão desinteressado, eu digo, talvez se eles estivessem admitindo, entre aspas, a derrota pela dor, como é que eu posso dizer isso, pedir isso de um povo? Talvez eu lutasse até a morte, eu não sei dizer, é difícil. Mas a solução mais humanamente razoável seria dizer, vamos parar com essa tragédia, vamos parar com essa loucura, e vamos assinar os termos de um acordo de paz como a gente acha que pode. Talvez, obviamente, isso seria para a desvantagem do ucraniano, na medida que ele está ali tomando bomba, e o lado que é o agressor, que está mais forte, é o russo. Então, quer dizer, é difícil também. Eu queria ouvir da perspectiva do campo epistemológico da psicanálise, para a gente procurar novas visões. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu não quero ficar aqui ininterruptamente falando, vocês me interrompam mesmo. O que você acha, Beth? Olha, Vitor, eu acho que você está colocando uma questão que é muito importante, da gente pensar que isso tem uma característica como guerra que é diferente do que a gente tem visto mais recentemente. Quer dizer, é como se tivesse um retrocesso, como se houvesse um retrocesso a um modelo que se viu na Primeira Guerra. E tem toda uma questão que eu acho que a gente não pode desprezar, que são os interesses econômicos que tem na venda de armas, que não é só no território em si, mas em toda uma questão de dominação. Hoje mesmo eu vi que o Putin proibiu a venda de gás para alguns países ali em volta, que não queriam pagar em... Como é a moeda do... O rublo, a moeda russa. A moeda russa. Então, eu acho que a gente está diante de uma situação que realmente é muito difícil. E tem essa questão humanitária, né? Eu acho que tu colocaste muito bem a questão do presidente da Ucrânia. A gente nota até no jeito que ele se veste, né? Como ele é um cara que sabe dominar o público, né? Então, tem todo um outro lado disso que não é simplesmente a questão de simplesmente dominar um território ou de combater um povo. Isso mesmo, Beti. Para falar de questões econômicas, o que a gente olha hoje e consegue imaginar de maneira um pouco mais reflexiva, um pouco mais crítica? A gente, para evitar a leitura maniqueísta, dizer que Estados Unidos é o bonzinho, o russo é o mauzinho, o vilão é um, o bom é o outro, o mocinho e o bandido. Para a gente sair desse tipo de análise e trazer uma análise bastante complexa, a gente pode lembrar alguns episódios que podem ser verificados nas redes. Por exemplo, John Keenan tem a visão de grupos de influenciadores, de pensadores, estrategistas das políticas dos Estados Unidos para o mundo, da visão de relações internacionais dos Estados Unidos, que, historicamente falando, se a gente olhar os republicanos, eles têm essa postura, eu estou falando de Kissinger, que em 76, 78, quase como assim do Ping Pong, e via, justamente, ele tentava, via representação diplomática na Alemanha, na Alemanha Oriental, inclusive, ele tentava via representação diplomática, na Alemanha Ocidental. pela via do Paquistão, da embaixada americana no Paquistão, os primeiros contatos com a China comunista, ainda sou, logicamente, Mao Tse-Tung, o presidente, Tso Elai era seu primeiro-ministro, e Tso Elai, ele foi um pouco o artífice dessa ideia, de dizer, vamos ouvir o que esses americanos têm a dizer. Então, os diplomatas americanos passavam telégrafos e telefonemas, comunicando o interesse do, então, secretário de Estado, Kissinger, que era secretário de Estado do Nixon, no interesse de uma reaproximação para a contenção, justamente, no período da contenção da União Soviética. Então, essa estratégia de reaproximação com a China, que data de 78, quando começou a se falar, quando a visita oficial aconteceu, tudo isso, hoje, os republicanos, a la Trump, o Trump é um outsider, dentro do republicanismo. Mas os republicanos, que não são esses neocons mais extremados, com uma visão um pouco mais pericosa, por assim dizer, mais favorável à ação militar de contenção, eu digo, aberta, confrontacional, mais direta, contra as potências da Eurásia, pensa a Rússia e a China, de um modo geral. Então, muitos dos americanos, dos estrategistas, ou dos analistas da política internacional, nos Estados Unidos, tem uma visão de que aquela escolha do republicano nos anos 70, do republicano Nixon, ela foi controversa e foi ruim para os Estados Unidos, para o interesse norte-americano no longo prazo, embora tenha sido bom até então. Por quê? Porque o Brasil, os Estados Unidos, a China se abrindo, o grande capital procurou o território chinês para a inversão de capital, para construir fábricas, produzir muito mais barato, pagando salários muito mais baixos, e colocando os produtos fabricados na China, na economia norte-americana, no mercado norte-americano. Ao longo de 40, 50 anos, essa política foi responsável por uma certa tendência no que aconteceu, no mundo globalizado, nos Estados Unidos, sem deficitar da sua balança, na sua corrente de comércio, comprando, 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 estão se endividando, entre aspas. Mas essa dívida que ele gerava, que os Estados Unidos foram sustentando, esse saldo da balança comercial negativo durante décadas e décadas, sempre foi financiado por uma lógica de venda dos títulos da dívida pública. Então, os Estados Unidos compram, 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 os produtos fabricados fora, esse outsourcing, essa fabricação fora, e esses produtos sendo negociados, transacionados via comércio internacional de volta para os Estados Unidos, seguraram a pressão inflacionária, de uma maneira muito prática, é dizer, se os mesmos produtos tivessem sido fabricados, pagando-se salários dos americanos, produziriam mais carros. E você teria, ao longo de 30, 40 anos, essa alta de preços. Essa tendência de segurar a inflação foi muito benéfica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se consolidaram como grande potência, única potência, dos 70, 80, 90. Nos anos 90, a União Soviética ruiu. Então, a grande potência, a grande vencedora desse período de 45 a 91, quando tem, de fato, a criação da Federação Russa, depois da dissolução da União Soviética, foram os Estados Unidos que saíram dos anos 90 como a figura da grande potência, única grande potência. Então, era um mundo unipolar de uma grande força econômica e militar, e não equiparada por nenhuma outra. A Rússia saiu destruída economicamente, destruída não da guerra, mas combalida financeiramente, economicamente. Os anos 90 foram um período de rápida abertura na base de um choque de abertura, a incorporação de mecanismos de mercado ou do sistema capitalista numa base numa política de choque mesmo, de gestão, ao passo que a China foi conduzindo esse processo de abertura de maneira muito mais gradual no âmbito da economia, mas no âmbito da política se mantendo no regime fechado, ainda hoje, a preponderância do Partido Comunista previsto ainda no texto da Constituição deles como o representante do povo, quer dizer que toda autoridade emana lá, não do povo como aqui, mas sim do representante do povo, que é o Partido Comunista. Então, o PCC, Partido Comunista Chinês, para não ficar... A sigla é ruim, porque aqui é associado ao grupo... o primeiro comando da capital, isso, aqui no Brasil, mas o Partido Comunista Chinês tem ainda um papel preponderante na política chinesa. A Rússia não, a Rússia passou por uma mudança muito drástica em muito pouco tempo, mas ela sai, nos anos 90, de uma situação muito dramática economicamente, falando socialmente, falando também, vocês pesquisarem, vocês vão ver que o índice de... a pauperização da sociedade, o desemprego era muito alto, ao mesmo tempo que se incorporou medidas de financiarização da economia de maneira muito brusca, de uma conexão das finanças da economia russa com as finanças, com a economia global, resultou em 97 numa grande crise financeira também do rublo, uma grande desdobarização do rublo, uma série de problemas econômicos e sociais, de instabilidade social, e a Rússia sai desse período, tinha tido uma experiência de um passado, uma memória de um passado grandioso, de ser uma grande potência para um grande desastre econômico, uma desarticulação das antigas da 15 ex-repúblicas soviéticas. Quando nos anos 2000 o Vladimir Putin é eleito, ele já logo em 99, no começo dos anos 2000, a Rússia incursiona contra os chechenos separatistas na Chechênia, num palco também de ação no campo militar, que galvanizou uma onda de apoio popular a ele logo no início da sua gestão como líder político. Então já mostrou as suas intenções belicosas logo no início da sua carreira política. Nos anos 90, a gente tem que se lembrar, em 99, a gente vê os albaneses do Kosovo, população de origem albonesa, intencionando, quando a gente vê o Slobodan Milosevic da Iugoslávia no período ainda soviético, que se desmembra quando morre o Slobodan Milosevic, quando ele morre e a dissolução da Iugoslávia faz pipocar, aparecer diferentes nações, você vê a Eslovênia, Croácia, Sérbia, o Kosovo, justamente nesse momento, essa minoria que ainda era Sérbia, começou a reivindicar uma separação, um reconhecimento de autonomia. Naquele contexto, o Sérvio, o Sérvio é uma população de origem eslava e hoje, inclusive, a Sérvia tem se mostrado favorável à Rússia nesse contexto atual de invasão da guerra da Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia, agredindo a Ucrânia. E os russos usam a UFM de operação especial. Sabe que, em fevereiro, em março, 4 de março de 2022, a Duma, o Quartamento Russo, aprovou mudanças no Código Penal criminalizando aqueles que, na Rússia, optarem por se manifestar nas redes sociais ou na mídia, condenando, não aceitando, quer dizer, contrariando o Ministério da Defesa e a versão oficial de uma operação militar estratégica, então a pessoa pode estar sujeita até de 4 a 15 anos de prisão só por causa da sua postura de não reconhecer ou de criticar a versão oficial da coisa. Então, é nesse nível que a coisa é lidada também na Rússia. Então, é muito controverso também. Mas, para dizer, de 99, quando esse grupo de albaneses, a Força de Libertação do Kosovo, queria o reconhecimento da sua emancipação, a Sérvia foi contra e reprimia com violência esse grupo e a OTAN veio em favor do reconhecimento dessa autonomia e incursionou no campo militar, atacou, vocês vão achar na internet tem gravações, imagens, enfim, da época de mídia, enfim, da televisão norte-americana dos anos 90 ainda, de 99, do então congressista Joe Biden dizendo que tinha que bombardear mesmo, que tinha que bombardear e que a solução era essa. Então, se por um lado eu disse que lá para trás os republicanos e os estrategistas americanos vinculados a essa linha mais tradicional têm uma postura para as relações internacionais, sim, de um lado a gente olha e fala a Eurásia, a Eurásia, a Rússia com 22 milhões de quilômetros quadrados, a China, que também é uma potência econômica e hoje também militar, mas as principais grandes potências militares sendo, as potências nucleares sendo, todo mundo, só para dizer objetivamente, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Paquistão, Grã-Bretanha, França, Israel, são os países que têm ogivas nucleares, o Irã tem o seu programa nuclear, mas são os países que reconhecidamente operam com esse tipo de arco, no continente eurásiano, todas as bombas atômicas estão, com exceção dos Estados Unidos. Se a gente pegar o Oriente Médio, considerar Israel, o Irã, se o Irã já desenvolveu bomba ou não, vamos considerar ele dentro, mas Paquistão, Índia, China, Rússia, a Ucrânia tinha bombas nucleares, mas em 92, no desfazimento, no desmanche, no desmonte da antiga União Soviética, ela anuiu em devolver todas essas bombas nucleares para a Rússia, então isso foi feito de modo que alguns estrategistas, analistas de relações interconvencionais, hoje, ex post facto, depois do fato ocorrido, eles dizem, e principalmente John Mersheimer, eu sinto esse analista da teoria do neorrealismo, uma teoria das relações internacionais, que diz que, ironicamente, se a Ucrânia tivesse mantido o seu arsenal nuclear, talvez essa agressão do russo não tivesse acontecido, talvez Putin não tivesse atacado o equilíbrio de poder por conta de possuir essas armas de destruição total, talvez fosse um pouco mais dificultoso para a Rússia, talvez fosse, o cálculo político tivesse sido outro. Até nesse sentido, a gente pode falar, puxa, sou contra a bomba atômica, mas pela visão da teoria do neorrealismo, a gente pode imaginar que ter ou não ter bomba atômica exerce um efeito, entre aspas, contraditório que seja, benéfico, entre aspas, de dissuadir o ataque. Então, em 92, a Ucrânia se desfez do seu arsenal, anuniu por uma postura de permanecer neutra, essa visão da Ucrânia permanecer neutra, ela foi revista em 2010, quer dizer, começou na Ucrânia, mesmo nos anos 2000, 2003, 2004, 2008, as diferentes lideranças políticas com uma postura de inclinação a aceitar uma promessa de futura adesão ao tratado, à organização do tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou NATO, no inglês. Mas, então, a Ucrânia começou a dar uma guindada em direção à Europa e isso começou a incomodar o russo desde então. Em 2008, a Georgia fez sinalizações de que também aderiria, iria, aderiria, no futuro do pretérito, à OTAN. Então, essa desculpa que o russo encontrou de dizer, olha, grupos separatistas de etnia, minorias, uma população grande, mas de uma minoria russa, da Ossetia do Sul, está sendo atacada, então eu vou invadir para defendê-los. E isso produziu o efeito prático de reconduzir a política da Georgia para a esfera de influência da Rússia, para evitar que a Georgia seguisse naquela direção para a qual ela aparecia a apontar, que era uma intenção de aderir à OTAN. E aí, pelo entorno estratégico de todas essas 15 ex-repúblicas soviéticas, e aí a visão das RIs, por isso que eu quero muito que vocês também critiquem essa visão desde o ponto de vista da episteme, da psicanálise, mas não estou querendo justificar só dizendo que existe essa visão, e a teoria das RIs, essa teoria realista, diz que o Estado vai se, como premissa do raciocínio, qualquer Estado vai se preocupar com a sua sobrevivência. e questões que sejam sensíveis para a perpetuidade da sua manutenção, como Estado Nacional, ou seja, ameaças à sua própria segurança, elas vão ser tratadas com o máximo de rigor, nem que para isso precise-se ir à guerra. Eu não quero com isso dizer que a guerra é justificável. De começo, eu fiz o disclaimer de dizer que a guerra é condenável. Eu acho que a solução tem que ser pacífica, tem que ser negociada, tem que se respeitar a vida. O Putin encontrou, nessa situação que já vinha acontecendo, eu falei do Kosovo lá atrás, para dizer o seguinte, quando o Kosovo, a minoria albanesa, reivindicou a separação, a OTAN, por vontade deliberada dos Estados Unidos, e aí tem esse depoimento do Joe Biden, então, congressista, dizendo, vamos bombardear o Kosovo, vamos bombardear, vamos destruir ponte, vamos destruir fontes de abastecimento de recursos energéticos, de combustíveis, e vamos acabar com eles. Ele defendendo a agressão. E naquele momento, os analistas de relações internacionais olhando e falando, mas é uma postura da OTAN favorável ao separatismo. Parece que, incoerente com a proposta de uma atuação, caso alguma parte seja ela atacada, e a resposta ser com caráter defensivo Odisso Azório, aquela atuação teve um caráter um pouco diferente, ela teve um caráter ofensivo para a preservação, logicamente, o discurso oficial foi humanitário, de defesa da minoria albanesa, mas o fato é que o bombardeio ocorreu durante 76 dias, de março a julho de 1999, intensamente, bombardeio, 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 com custo humanitário também. Isso tudo a gente olha e pensa, naquele momento, em 1999, o Putin, enfim, logo depois, foi guindado à presidência, virou presidente da Rússia, e muitos analistas hoje olham e dizem, bom, ele ali aprendeu uma lição muito ruim, uma lição que, desde a ótica das RIs, é assim, bom, a ação pareceu justificável no palco militar, então, se algo similar fosse feito por ele, então, talvez, a comoção não pudesse ser tão grande, talvez ele não imaginasse que ele fosse produzir uma, talvez, um caminho de uma adesão, as diferenças que existem entre os países ocidentais, ele galvanizou uma grande adesão anti-russa nesse momento, com a agressão do que, talvez, o cálculo estratégico dele não tenha sido tão claro quanto aos possíveis efeitos, como agora tem se mostrado, mas o fato é que esses contextos, esses conflitos, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, eles foram montando o palco para o que acontece hoje, e se hoje ele fez o que fez, em fevereiro de 2022, lá em 24 de fevereiro, ele fez o que fez, a coisa não é sem um histórico, o histórico dessa questão vem de que a OTAN, rodadas sucessivas de avanço para, em direção ao contexto, disso que se chama, a gente tem essa ideia de buffer zone, zona de, zona tampão, por assim dizer, mas as diferentes rodadas de avanço da OTAN para leste têm chamado a atenção e dando munição para o argumento, embora a gente possa desconfiar e achar que o argumento pode ser cínico, dizer, ah, porque é a nossa segurança que está ameaçada, então eu me vejo justificando o ataque, eu vou lá e ataco, embora essa razão de estado seja uma razão muitas vezes, não é, que pode ser criticada, por outro lado, o que ele fez foi justificar sobre essa premissa, premissa de que é uma ameaça à nossa segurança, à nossa existência, e já desde 2008 quando na Geórgia e depois em 2010 quando você viu, a gente olhou e a gente consegue ver internamente na Ucrânia em 2010 a política ucraniana também questionando aquela neutralidade que tinha sido assumida nos anos 90 no fim da União Soviética, na dissolução da União Soviética, a Ucrânia revisitando essa escolha e fazendo uma escolha em que 2014 quando o Viktor Yanukovic que era presidente, se antes ele havia anuído com a ideia de que, bom, vamos conversar com essa ideia de fazer parte da União Europeia, de adentrar a OTAN, em 2014 por pressão da Rússia, ele disse, não, encerradas as conversas não vamos mais nem entrar na União Europeia e nem continuar com esse papo de fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí a revolução Euromaidan, a gente vê isso e tem acompanhado na mídia, essas análises que mostram uma grande instabilização da vida política e da vida social, grandes tumultos, mortes, repressão do Estado e os separatistas, o movimento separatista do Dombás ganhando vigor naquele momento porque os povos de etnia russa mais a leste eram contra essa opção de uma guindada em direção ao Oeste, em direção à Europa, muito mais favorável a uma influência russa. Isso dá o caráter da complexidade, você quer falar, Beti, da complexidade da coisa? Eu quero, eu queria te interromper um instantinho para tentar abrir espaço para as perguntas, senão a gente acaba não tendo até as nove e meia, eu já vi que a Ângela está com a mão levantada, lá, não sei se tem, tá? Não sei se tu, eu acho que... Perfeito, vamos, é isso, é essa a ideia, vamos sim. Então tá. Boa noite, boa noite, Victor. Primeiro, te agradecer, uma beleza, tua explanação, assim, a par da complexidade do tema, uma questão aí que eu queria trazer para o debate, porque evidentemente os interesses econômicos são evidentes em qualquer disputa de território, enfim, e disputa de ideologia, né? mas tem uma questão eu escutando da história gloriosa da Rússia e a perda desse lugar, assim, de importância e de valor e o efeito que isso teve, não só do ponto de vista econômico, mas na população. porque é uma experiência de humilhação fantástica, assim, por muitas gerações, eu acho que talvez pensando do ponto de vista da psicanálise e essa dimensão, né? de como um povo pode se sentir humilhado e violado, assim, no que ele sente como tendo o amor como um elemento importante e até para os ucranianos poderem reconhecer que eles não têm condições de enfrentar uma situação como essa, mostra que também seria uma situação de muita humilhação, né? Poder pensar numa situação de composição, porque seria uma rendição e uma humilhação também, né? Exato, Angela. Outro comentário que eu escutei é que se o Trump tivesse sido, se fosse o presidente, Putin não teria se metido com ele, porque são dois narciso egocênticos e tal, a gente brinca com isso, né? Mas, sem personalizar, eu queria ver essa ideia, assim, num sentimento de humilhação do povo, né? E como o efeito que isso tem também nessa complexidade aí das relações políticas e econômicas, né? Sem dúvida, Angela. Obrigado pela pergunta, obrigado também pelo carinho do comentário, enfim, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Mas, assim, muito legal você ter falado mesmo, porque até me fez, deu um estalo, a minha contribuição vem das RIs, então, lembrei, a gente tem uma teoria, um campo teórico, uma paisagem teórica, metodológica, construtivista nas RIs, e essa abordagem construtivista, ela bebe muito da sociologia, ela bebe na água da sociologia e ela toca nesses assuntos que dizem a respeito à personalidade dos atores da política internacional. Então, tem tudo a ver com o que você falou, Ângela? Eu acho que sim, de algum modo, com uma consciência coletiva, no sentido meio do caigano, de uma presença, o russo sente a si mesmo, é difícil a gente falar do russo médio, quem é o brasileiro médio? Quer dizer, a cabeça está no forno, o pé está no freezer, na média, a temperatura dele está boa. Então, assim, esse brasileiro médio, ele não existe, o russo médio, ele não existe, existem as pessoas como elas são. alguns vão pensar assim, outros vão pensar assado. Não tenho dúvida de que muitos devem, os mais idosos, devem pensar o passado glorioso, uma grandiosidade perdida, isso pode ser uma lamúria, aqueles que são mais... O Vladimir Putin, ele é chamado de gangster, de bandido, mas ele é um homem que é o loja ruim de um ex-oficial da KGB, ele não é nenhum literato, mas se você olhar muitas entrevistas dele, é alguém que lê bastante, que estuda bastante, ele é minimamente culto, e perguntado assim, qual que é a identidade russa? Nós somos asiáticos ou nós somos europeus? Essa é uma questão, inclusive, ainda hoje, que se a gente olhar Tolstói do século XIX, se a gente olhar o próprio... Era uma questão para o próprio Dostoiévski, está na literatura, essa identidade híbrida, não é? Eles estão, maiormente, no continente asiático, mas eles não são asiáticos. Eles estão na porta, eles são a porta de entrada a leste, da Europa, mas eles não são exatamente europeus. O russo, ele se sente como uma coisa em si. E aí a metáfora, que muitas vezes, eu já vi o Putin em uma entrevista, ele citar Tolstói, e dizer, assim como um pássaro precisa das duas asas para voar, ele se sente, o russo, ele é asiático e ele é europeu, há um só tempo. Então, essa visão de longuíssimo prazo na memória do povo, na memória coletiva, ela se mistura com esse passado mais, historicamente, mais longínquo e com a presença de uma memória, assim, de um século XX, de se pensar como grande potência, não como um paizinho fajuto, destruído pela crise econômica, ou algo assim. E, querendo ou não, o Putin, ele tem esse capital político, mediante muitos da opinião pública, de ser reconhecido como aquele que resgatou uma grandiosidade do ser russo. E, muitas vezes, a própria, esse chauvinismo, existem teorias feministas das relações internacionais que mostram que esse chauvinismo, quando se fala de temas de segurança, ele é muito impregnado dessa questão de uma masculinidade que hoje se critica e se chama de masculinidade tóxica. E isso é um elemento colocado também, essa virilidade do Putin. Vamos para a guerra, a guerra é um ato de força, isso sendo, isso galvanizando o apoio, isso apela também para uma simbologia que, culturalmente falando, está presente. Então, perfeito, acho que tem tudo a ver. Eu vejo o Carlos também com a mão levantada, Carlos. E, Angela, por favor, se eu não respondi alguma coisa, você pode... Depois uma outra questão aí também, eu fiquei pensando, deixe o Carlos falar, depois, se der tempo, eu te coloco. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Vitor aí, parabenizar o grupo todo, a coordenação da Elizabeth, porque o tema não pode deixar de ser discutido, dada a violência que está atingindo a todos. Mas a minha colocação, tentando fazer uma junção com a questão psicanalítica, a Angela, me parece, que coloca muito bem uma questão que eu já vou chegar nela. Mas, bem rápido assim, se nós pegarmos só a visão freudiana, principalmente da segunda teoria das pulsões, ele vai falar o tempo inteiro numa pulsão destrutiva, numa pulsão de morte, num instinto de morte, e ele vai, inclusive, dizer que isso é mitológico. Eu me lembrei, enquanto a Angela fez a pergunta dela, da carta que ele troca com Einstein. Se não me engano, é 1932, onde ele ali resume o posicionamento do que ele chama de psicanálise, claro, psicanálise freudiana, que o ser humano teria constitucionalmente um instinto de destrutividade, de querer dominar o outro e liquidar o outro, e que isso seria constitucional. Visões mais recentes de outros psicanalistas colocam isso que a Angela traz tão bem, que é uma vingança a um ferimento, um ferimento na autoestima, no caso dos povos, como o Vitor traz muito bem, quer dizer, a China, a Rússia, o Kosovo, como se fossem uma coisa só, e a gente sabe que dentro desses países há enormes dissidências, mas é uma questão muito interessante o que está em jogo, que ferida é essa que está em jogo, que é uma ferida certamente narcísica, que ela está em jogo e impele o sujeito a desconsiderar a existência do outro, o outro passa a ser desconsiderado, o outro vira, digamos assim, um objeto de ser subjugado e dominado. Então, claro que as questões econômicas estão envolvidas nisso, mas na questão psicológica ou psicanalítica existe essa questão de quem domina quem, quem subjuga quem, e a quem isso... Para que isso serve? Para que isso serve? Quer dizer, essa questão de dominar e subjugar o outro. Era essa a colocação. Muito bem, Carlos. Fantástico. Eu acho perfeita a conexão com o que a Angela tinha falado também em sua colocação, essa pulsão de morte. Eu não sou da psicanálise, eu não sou da área da psicologia, então eu vou contribuir desde aquilo que é um acúmulo. Eu fiz uma tradução, o livro saiu pela editora Amarilis, no Brasil, prefaciado pelo Steven Spielberg e a autora Angela Gluckwood. esse trabalho chamou o holocausto, os eventos e seu impacto na vida das pessoas reais. Essa tradução, ela saiu aqui no Brasil em 2012, já é bastante, bastante tempo, e isso me fez, esse debate, me fez eu resgatar muita coisa e pesquisar em tudo, e eu fui retomar, eu achei na página 105 desse livro, quando fala a vida nos campos, as condições esqualidas e a brutalidade dos guardas fizeram da vida nos campos uma experiência degradante e desumanizante. Os campos de extermínio transbordavam divisões, sons e odores de pessoas morrendo e os internos restantes viviam sob o constante medo de serem mortos. Os captores viam suas vítimas cada vez mais como inumanos, o que tornava mais fácil cometer os assassinatos. mais e mais pessoas morriam nessas circunstâncias horripilantes. É chocante. E aí, nesse mesmo, na página, isso na página 104, na 105, está ali, esporte cruel. Guardas chamavam seus ataques a prisioneiros de esporte e precisavam de pouca provocação. Eles fuzilavam crianças na frente de suas mães, chutavam e pisoteavam internos com brutalidade e dependuravam pelos punhos atados atrás das costas. Aqui, um prisioneiro, na foto mostrada, é forçado a se curvar sobre um bloco para ser açoitado enquanto outros prisioneiros são obrigados a assistir. Essa desumanização, essa brutalização do corpo do outro, ela é mais fácil quando você desumanizou. Então, quando a desculpa e essa pulsão de morte, ela era absolutamente vinculada ao imaginário, ao ideário nazista da Alemanha, nazista, obviamente, que foi se criando, Hitler, eleito em 1933 e depois, quando ele incorre nos primeiros avanços para cima da Bélgica, Luxemburgo, retomando territórios, quando ficou clara a sua intenção de conquista, ele já era uma força fora de controle. e o que hoje se quer muito dizer é nazista, o nazista é o Putin, o nazista é o ucraniano. O Zelensky é de origem judia, ele é judeu, de ascendência, e ele não é nazista. Mas não se pode negligenciar que o batalhão Azov, o chefe de polícia na região do Dombás, que foi incorporar esse batalhão, era um batalhão de pessoas da sociedade civil que se armaram contra aqueles russos daqueles ucranianos de origem russa da região do Dombás, e observadores independentes enviados, comissários enviados pela União Europeia de 2015 até 2021, relatam que foram 4 mil bombardeios das forças regulares ucranianas contra a população do Dombás. O Putin, a doutrina de segurança do Putin, ela é clara. Quando a gente vê o argumento dele para ele ter optado pelo que ele chama de operação especial, ele diz o seguinte, é para defender as minorias étnicas russas que estão sendo atacadas, para defender, em um ato político ele reconhece a soberania, o que macula o princípio da soberania ucraniana, ele vilipendiou o direito internacional quando ele fez isso, ele maculou o respeito à autodeterminação dos povos, o respeito à soberania do território ucraniano, ele fez isso, mas ele disse com todas as letras que ele estava fazendo isso para desnazificar, o que é muito controverso, tem sido chamado por será que é isso, mas será que não é uma desculpa. Sendo uma razão ou não razão, uma desrazão, ele enunciou essa razão. E a gente vê o Zelensky, pessoalmente, ele não é nazista, não creio, obviamente, a gente vê lá. Agora, ele na campanha presidencial, tem vídeos que circulam nas redes dele defendendo a nova política, metralhando com aquelas máquinas metralhadoras de repetição, entrando no que seria o Congresso ucraniano e metralhando todo mundo. Ele apelou para essa estética. No Brasil, hoje, a gente sabe o que representa essa estética, hoje, para fazer o paralelo. as tropas, o chefe de polícia da Ucrânia na região do Dombás é um brutamonte tatuado com suástica. Não é assim, pretensamente nazista, ele tem a tatuagem da suástica, símbolos nazistas no corpo. E esse batalhão Azov doutrinava, principalmente jovens, pela ideologia extremada de extrema-direita, muito conhecida de todos nós na história, próximas ao nazismo. E, literalmente, ostentando símbolos nazistas. E esse batalhão Azov, de milícia auto-organizada da sociedade civil, foi incorporado às forças irregulares ucranianas. Não dá para dizer que o Putin esteja certo de fazer isso, de querer desnazificar ninguém. Ele alegou isso como razão e ele está produzindo um mal, talvez, até maior. Porque quem não era nazista, talvez, hoje, vai se ver na razão de defender ideários nazistas contra os russos. Então, o quão controverso é isso? Mas a gente vê que essa pulsão de morte, de modo muito explícito, ela está presente. Os efeitos de longo prazo talvez sejam bastante maléficos, bastante... Imagina a cabeça de uma criança que não é capaz de entender isso quando cresce, se chegar vivo na idade adulta. Vai crescer com ódio daquele que bombardeou e que atacou e que matou os parentes. É muito difícil. só para fazer uma colocação, eu acho que muito mais do que pulsão de morte está relacionado a isso que a Ângela colocou, a um desejo de vingança, sabe? Uma vingança narcísica, né? É, muito mais do que uma questão constitucional de destrutividade, acho que está uma ferida, uma chaga aberta que precisa de vingança. Essa é a minha colocação que eu fiz, né? Mas, Tia, muito boa a tua apresentação aí. Parabéns. Acho que a Ângela coloca, né, Ângela, que está com a mão levantada. Se tiver espaço aí, Vitor, uma outra questão. Eu queria conversar um pouquinho, né? Porque a gente teve recentemente uma crise com o problema da imigração, e agora vamos ter de novo. Aparentemente, esse povo da Ucrânia vai ser muito bem recebido, mas a gente sabe que não é isso, não é assim para fazer. Então, eu queria te escutar um pouco, se fosse possível, para pensar os efeitos da imigração, porque são muitas violências, além da o tema hoje é violência visíveis e invisíveis, né? A gente tem toda essa visibilidade ali da ação violenta, de morte, destruição, mas quando uma pessoa sai do seu país, todas as violências que ela sofre num país que pretensamente acolhe, mas não acolhe porque é diferente, né? Ver se a discussão ali na prança que as mulheres não podem usar lenço, né? Os muçulmanos não podem usar lenço, que estão morando na França, uma série de outros níveis de violência, né? Que na psicanália a gente sabe que se transmite de geração para geração, assim, nem efeito radioativo, né? Então, o que que tu imagina do ponto de vista de crise humanitária nesse sentido da imigração, né? Perfeito, Angela, obrigado. Vou te pedir para ser breve, tá, Vitor, porque já estamos quase finalizando. A crise humanitária, ela está dada, a crise de refugiados, ela tem sido um problema já desde a primavera árabe, com a guerra na Síria e tudo isso. A gente tem visto os fluxos de imigrantes para o Brasil vindo principalmente das regiões fruteiristas, então, a gente tem o venezuelano que veio muito para cá, o haitiano, que tinha vindo também depois do terremoto de 2010, a gente tem muita população de diferentes países africanos também que vêm ao Brasil e a gente vê o tipo de violência que o estrangeiro é submetido no Brasil, mas eu acho que para o ucraniano, o Brasil tem recebido, tem se colocado, o Brasil tem uma lei de 2017, a lei do imigrante, que é bastante protetiva, ela oferece uma série de garantias de equiparação para os estrangeiros de direitos muito correlatos aos direitos dos nacionais, dos brasileiros natos, então, ela é uma lei bastante garantidora e o Brasil tem criado alguns dispositivos também de recepção, o visto humanitário para garantir a recepção de pessoas apátridas e pessoas refugiadas, principalmente casos como esse, como é o caso agora da Ucrânia, vindos da guerra, e agora é controverso o número, fala-se nas três primeiras semanas, falava-se no primeiro mês, falava-se de quatro milhões de refugiados e se a gente olhar bem e colocar em perspectiva, quatro milhões de refugiados foi o número de refugiados que os refugiados sírios, que a Síria atingiu depois de dez anos de conflito, então, se por um lado existe também uma, a gente fala na guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, a informação virou motivo também de guerra, então, fala-se uma tragédia humanitária de quatro milhões, eu acho que é uma tragédia, tem muita gente morrendo, não se sabe os números, tem muitos refugiados, é um drama, as famílias se separando, gente que não sabe se vai ver mais os parentes, agora tem sido revelador também da bondade humana de vários países recepcionando, a Alemanha tem recebido, a Alemanha se destacou desde a época da guerra síria, receber muitos refugiados, a Polônia tem feito um esforço muito grande a Hungria de receber esses ucranianos, então, espero contribuir com alguns apontamentos, mas eu agradeço de novo, Angela, pela pergunta. Muito obrigada. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, né? Está super bom, Vitor, muito obrigada, é muito importante essa interlocução, a gente poder trazer visões diferentes sobre o mesmo fenômeno, e acho que só temos a te agradecer, muito obrigada mesmo, acho que aprendemos muito hoje contigo aqui, não sei se falo em nome de todos, mas imagino que sim. Eu agradeço. Muito obrigado, então, a vocês, Beth, pelo convite, ao grupo de vocês, e pelas perguntas, é uma pena a gente não poder conversar mais tempo, seria ótimo, mas eu fico à disposição para futuras conversas, e obrigado, e até uma próxima ocasião. Mais uma vez, obrigada. Então tá, pessoal, assim a gente encerra, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.